Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Uma Bela Vida Flex E nesse vídeo a gente vai novamente reagir ao nosso queridão Chef Otto, entendeu? Que eu reagi no último vídeo, na última semana, no caso E vocês adoraram, né? Vocês realmente gostaram do cara que faz sorvete de manteiga Que faz esse negócio com a manteiga, né? Que assim, gente, eu não entendo de gastronomia Mas eu sei, eu entendo de nutrição E eu sei que se você quer viver uma vida mais longa, mais feliz Você substitui um pouquinho as coisas que não são tão boas Por coisas um pouquinho melhores, entendeu? Não faz sorvete de manteiga, não faz uma manteiga frita, entendeu? Mas assim, gente, adoro o Chef Otto, adoro as receitas dele Algumas, né? Outras, assim, dão um infartinho aqui de estresse Mas tudo bem Então vamos lá reagir a um vídeo aqui que ele gravou Com o Patrício Carvalho Que é aquele cara do TikTok que faz vários vídeos assim Ah, coisas de 10 reais, enfim E ele faz os vídeos super dinâmicos de cozinha também Se vocês quiserem, um dia eu reajo só a ele Então vamos lá ver Duvida fazer um misto quente com 500 reais? 500 reais? Pra um misto quente? É que daí... Pra quê, né? Não tem a menor necessidade Que daí eu fico pensando aqui Pra que 500 reais? Pra fazer um misto quente não tem a menor necessidade Meu Deus do céu, gente 500 reais, vamos lá Mas 500 vai dar? Dá, vai, né? Vai dar Ah, infelizmente dá pra fazer Dá pra alimentar uma população de um país Subdesenvolvido com 500 reais Pelo amor de Deus 500 reais por um misto, cara Então bora naqueles piques no mercado Tentou fazer esse misto por mim Então Por 12 reais vou pegar um pão de fome E por 59 conto vou pegar um Manteiga ghee Tá, gente, beleza Eu entendo que eles estão querendo fazer os negócios mais caros possível, né? Pra realmente ficar nos 500 reais ali que o cara desafiou Mas manteiga ghee não é mais saudável do que a manteiga normal, tá, gente? Pelo amor de santo Cristo Se você faz dieta e substitui manteiga por manteiga ghee Você está perdendo o seu dinheiro Porque 40 conto pra um pote de manteiga Manteiga já é caro, né? Ainda coloca manteiga ghee e marcar ainda Manteiga não é saudável Nem a manteiga ghee Que também tem muitas calorias, tá? Então não faça isso com a sua vida Também conhecido como manteiga ghee Mas misto tem que ter presunto, né, major? Negativo Vamos de ramon ibérico pela bagatela de 639 reais Meu Deus, 600 reais um presunto Não, não dá Vai tirar lascas finas e só essa daqui deve valer um céu Mas o pior que é bonzão mesmo Agora por 17 vem queijo e mental E pela bagatela de 339 reais o quilo Vem esse pecorino romano 300 reais o quilo do queijo Gente É claro que eu ia fazer o desafio da manteiga junto com ele Não comam manteiga Pelo amor de Cristo Pelo menos comer uma manteiga normal Não é uma manteiga ghee, né? Pelo menos não, né? Não falar manteiga saudável Vou comer uma manteiga saudável Não Manteiga não é saudável Que bom que eles tenham consciência disso, né? Mas não comam manteiga, pelo amor de Deus Deixa isso quieto, Otto Bora só levar na frigideira junto com farinha por 5 conto E também por 5 reais 500 ml de leite mexendo aos poucos Que fechando com noz, moscada, pimenta e sal Formamos o clássico bechamel Que vai por cima de tudo Agora por 32 vem o queijo gruyé E vai pro forno só até gratinar Não, mas ficou bonito, hein? Não vou dizer que não ficou Ficou um crocmoce Que eu aprendi numa festa Esse nome, caraca Bonito E tá aí o misto quente mais bolado do mundo Também conhecido como crocmoce Gastando apenas 854 800 reais! Pelo amor de Deus, gente Não, 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 não Isso aí eu acho um absurdo, entendeu? Porque daí as pessoas falam Ah, se alimentar saudável é caro Não Se alimentar com frescura é caro Entendeu? Que pegar as coisas é mais caro no mercado É isso que as pessoas fazem Aí pega uma manteiga ghee e fala Ai, se saudável é caro Não, não é saudável se você não pega manteiga ghee Entendeu? Se você pega uma margarina Entendeu? Dá pra colocar margarina na dieta Ah, azeite é o melhor óleo? É o melhor óleo Mas se você não tem dinheiro pra comprar Você compra uma margarina Entendeu? Você compra um óleo de soja Melhor do que manteiga Melhor do que banho de porco Melhor do que óleo de coco Melhor do que manteiga ghee Entendeu? Então a gente precisa ter uma Como é que a gente chama? Noção na nutrição Pra realmente não fazer a sua dieta cara Porque se você faz o básico que funciona Que é o que os melhores nutricionistas Tem que falar pra você fazer A gente realmente tem uma dieta Muito mais barata Do que uma dieta normal Entendeu? Porque esses dias Inclusive No app vizinho Reagir a um vídeo De uma menina Que comprou tudo Só de doce Salgadinho Essas coisas Deu mil reais Nem a minha compra Do meio da mil reais Entendeu? Então Vamos ter consciência Esse prato foi eleito A pior comida do mundo Em 2022 Então é lógico Que eu tenho que experimentar Bom ele vai comer A pior comida do mundo Pra mim a pior comida do mundo É a manteiga frita dele Mas vamos ver essa aqui E essa é uma salada Indígenas Grosquica Típica da Rússia Pra preparar Você precisa de um peixe congelado Sim Na Rússia eles fazem Desse jeito mesmo Tira a pele Corta a carne em cubos E coloca numa vasilha Com cebola picada Grosseiramente Sal Pimenta E óleo Mexe bem E chegou a hora E antes de experimentar Não esquece Meu Deus É peixe cru com cebola e óleo É que não faz sentido Daí né Quero me seguir Que eu quero chegar A 10 milhões de seguidores Aqui no tiktok Eu acho que merece 10 milhões Pra comer um peixe cru Com cebola e óleo 10 milhões de seguidores Aqui no tiktok Até o final do ano Agora aproveita Esse prato refrescante Foi a pior coisa Que eu já Meu Deus Não mas É a pior coisa que você já comeu Eu acho que Que você come manteiga crua Então Não entendeu Que é ruim Mas óbvio Peixe cru com Cebola e óleo Realmente Algo muito Direito Apetitoso né Nutricionalmente falando Também não Porque como eu falo pra vocês Quando a gente come as coisas cruas Diminui muito a digestibilidade Principalmente da proteína Então atualmente Na verdade Uns milhões de anos atrás O homem descobriu fogo Olha que bacana Então O nosso organismo Ele está preparado Pra digerir comidas Melhor se for cozida Se for preparada De alguma forma Assada Cozida Frita Grelhada O que for Então Realmente a digestibilidade Da proteína Inclusive os parâmetros Que a gente usa na nutrição Pra realmente avaliar O valor biológico A qualidade da proteína Tem muito a ver Com a digestibilidade dela E a digestibilidade Diminui muito Quando a gente fala Em alimentos crus Então realmente Além de ter o perigo De controlar alguma doença Que é mais comum É óbvio que comidas japonesas Essas coisas A gente come De forma crua Menos mal Mas assim O alimento cru É muito melhor você consumir No caso Preparado de alguma forma Porque daí você vai Aumentar a digestibilidade Da proteína E aumentar ali o que? Sintese proteica Sintese proteica muscular Se você quer ganhar massa muscular Se você não quer ficar Com falsidez Virar uma falsa magra Enfim Entrega o voto Toma Agora faz outro Bom Ele tá fazendo um McChicken top McChicken Caseiro Vamos ver se vai ficar Mais saudável Mais saudável Que o do Do original Não fica muito difícil Mas vamos ver Bacana O peito de frango Top Melhor parte do frango Com menos gordura Com mais proteína Arrasou Colocou ali Maionese Se fosse maionese light Seria melhor Mas enfim Pra mim tem o mesmo gosto Mas tem menos gordura Então melhor Colocou um iogurte Iogurte Não peguei Legal Achei uma técnica culinária Mas iogurte super saudável Principalmente esse que ele usou De dois ingredientes Mexe com a mão Tá bom Tudo isso aqui eu monto Caraca Ficou bonito hein Assim Eu não sou contra Você fritar qualquer tipo de coisa Entendeu Eu sou contra você fritar Manteiga Você fritar pão Você fritar essas coisas Que a gente não frita Entendeu Que daí a gente pega uma gordura E frita gordura Não faz sentido nenhum Aqui na minha cabeça Mas assim Como coisa frita de vez em quando Não tem problema Às vezes eu como uma batata frita Às vezes eu como um sanduíche de frango panado Não tem problema De vez em quando Se você tem uma dieta saudável Então pra mim Esse sanduíche aqui Deu até água na boca Comeria Hoje eu vou te ensinar Fazer a melhor receita de miojo Da sua vida E antes de mais nada A gente começa Não existe a melhor receita de miojo da vida Porque qualquer miojo É uma merda Gente Eu vou fazer de mim A missão de vida Extinguir o miojo da face da terra Porque não faz sentido Na minha cabeça Entendeu Inclusive já postei receita de miojo saudável Aqui No app vizinho No outro app vizinho Já postei várias receitas de miojo saudável Que faz no mesmo tempo Entendeu É muito mais gostoso E é o mesmo preço Entendeu Na verdade mais barato Então não faz sentido o miojo Tá bom Se você come miojo Você quer ter um infartinho ali a longo prazo Não é possível Cozinhando o miojo Em outra panela A gente frita o bacon Até ficar douradinho E depois pica Coloca o miojo nessa mesma panela Com um pouco de leite Duas colheres de requeijão E finaliza com bastante parmesão ralado Agora é só colocar Primeiro gostei da música Tá Queria só deixar isso bem claro É Ele colocou requeijão Ou seja Mais gordura Queijo Mais gordura saturada Beleza Além da hipertensão Do sódio e do miojo Ok Colocou um ovo Pelo menos um ovo né Pra dar uma melhorada Dois ovos aí dentro Aquele temperinho Que abala o coração E agora você mexe E coloca no prato Junto com o bacon por cima Sensacional É que tem muita gordura Cara Pelo amor de Deus Piorou que já tava ruim É que o problema do miojo é Hipertensão Sódio O miojo Ele O macarrão do miojo Já é frito Entendeu Tem muita gente que me pergunta Ah o problema do miojo É o pozinho O problema do miojo É o miojo Tá bom O problema do miojo É o conjunto A partir da embalagem O problema Começa na embalagem Que daí a embalagem Já tem coisa pra criança Não entendo Proportização Aqui eu acho que O instituto né Não sei Quem que cuida de criança Deveria ver isso aí Entendeu Porque se você coloca A embalagem pra criança Uma coisa que não é saudável Que vai gerar um malefício Na saúde da criança A gente não pode ter né Maçã da turma da Mônica Top Miojo da turma da Mônica Não é legal Já começa aí o problema Aí o problema Continua com o miojo O macarrão do miojo Que já é frito Tá E o pozinho Que tem uma quantidade Exorbitante de sódio Pra você realmente Ficar com uma hipertensão Ali Entendeu Então o miojo É todo ruim Entendeu Desde a embalagem Até todos os compostos Tá bom Então Não Tá O miojo Já Já é ruim A receita Por causa do miojo Pra sua saúde É agora Colocar A gordura Saturada ali Do queijo Do bacon Não fica legal Chefe Pelo amor de Deus Mas assim Próxima vez que eu vou reagir Eu vou reagir Só as receitas tops dele Porque ele é uma pessoa top Entendeu Mas é que eu tô aqui Pra alertar você Pra não consumir Muitas coisas saturadas Muita coisa com sal Que pertence a essas coisas Tá Nada contra ele Adoro conteúdo Sigo Acompanho Amo Mas realmente É mais a questão Da salubilidade Das coisas Tá bom Galera Comam com moderação Se forem comer Algumas receitas E façam uma dieta Saudável e inteligente Que nem eu falo aqui Pra vocês todos os dias Beijão